E atenção, no dia em que o Supremo toma essa decisão, porque praticamente está tomada, o Bolsonaro anuncia um troço, vamos aí para o vídeo dos de máscara, ele anuncia um troço que ele diz que o Queiroga vai fazer que contraria tudo o que dizem os epidemiologistas nesta fase de vacinação do Brasil. Solta aí o que ele diz. Acabei de conversar com o tal de Queiroga, não sei se você sabe quem é, nosso ministro da saúde, e ele vai ultimar um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados. Para tirar esse símbolo. O silêncio é o que ele diz. Olha, o Bolsonaro não sabe a vontade que eu tenho de nunca mais tocar o nome dele. Ele nem imagina. Por mim não seria presidente da república, não falaria dele. Certamente estaria falando de outro. E aí diriam, pô, só fala do cara. Pô, só mete o pau no cara. É, porque o papel do jornalismo, falei ontem aqui, um poema do Zé Régio. Essa é crítica mesmo. Atenção, nós vacinamos coisa de 12% da população, quase 13%. O vírus para de circular e de contaminar ativamente quando você vacina coisa de 60% a 70%. 70% é o consenso. Então você obtém a chamada imunidade coletiva. Porque atenção, uma pessoa vacinada, ela pode carregar o vírus. Ela pode não pegar o vírus, mas ela pode carregar o vírus e transmitir a doença. Bem como uma pessoa que já teve a doença. Então, às vésperas, o Supremo acaba de permitir uma competição e eu acho um erro. Eu acho um erro decorrente do excesso de formalismo. Discordo da permissão. E no mesmo dia, o presidente fala um troço sobre máscara que não tem o menor embasamento científico. E ainda diz que o ministro da saúde é que vai determinar isso. Ministro da saúde que, vocês viram ali, com um certo ar arrogante, ele chama um certo queiroga, já ouviram falar disso? E, ao fazê-lo, demonstra uma espécie de poder sobre o outro. Que, claro, formalmente ele tem, mas ninguém discute isso. Mas o poder que se evidencia ali não é o poder apenas burocrático, formal, de subordinação. Que história é essa? Um certo queiroga? Eu vou falar um certo Bob, um certo... Ah, um certo Vólio Benen, já ouviu falar? Na linha assim, vai fazer o que eu quero. Primeiro que é o Vólio Benen e o Bob ia me mandar a zerda, né? E segundo, que ainda que houvesse essa subordinação, não é assim que você trata as pessoas. Mais uma vez, o ministro da saúde sendo tratado como capacho. Ok. Ele poderia falar isso e eu fazer de conta que ele não falou. Pronto. E com a máscara na mão, demonizando a máscara. Tendo apenas 13% da população com a imunização, isto é, com as duas doses tomadas. O país num novo pico de mortes e contaminação. E o presidente falando isso. Vocês entenderam, senhores ministros do Supremo? Por que é preciso dar vida à norma? É preciso dar vida à norma. A norma que está aí em relação àquilo que está em curso, a norma está morta e o que está em curso está vivo. E o que está vivo é o mascaramento, sem trocadilho com a outra máscara, da norma. Então, ele precisaria ser parado. Está dito. Vamos comercial.